Bem distribui o trânsito pra várias regiões, a Nuno tá com um taio lá, com um racho no asfalto. Parece que tem um conserto em andamento, Ana Paula Gonçalves, mais o Fábio Fidencio, de novo participando com a gente. Altura da rodoviária, hein, Ana? Aqui na quadra 10, Rodrigo, bem aqui na quadra 10 da Duno de Assis. É um local que exige, sim, bastante atenção aí dos motoristas. Estava interditado esse trecho até alguns minutos atrás, mas já foi liberado, como vocês veem aí nas imagens, tá? Então já foi liberado, porém exige atenção porque só tem meia pista aí pros motoristas dividirem, né? Então tem que dirigir com bastante atenção por conta dessa obra aqui do DAE, né? Uma obra de esgoto que tá sendo feito aqui. O que tinha que ser feito, segundo o pessoal do DAE, ali na Nuno de Assis, bem em cima do asfalto da Nuno, já foi feito. O que tá sendo realizado aqui agora é retirada aí dessa terra que ficou, né? Então o caminhão vasculante chegou aqui pra poder fazer a retirada aí. Estão cavando mais um pouco também porque eles seguem fazendo esse trabalho agora aqui pela calçada, né? Então vocês estão vendo aí que tem bastante terra, daqui a pouco eles já vão retirar. Eles falam que vão entregar a Nuno de Assis, vão liberar ela totalmente até o final da tarde. Mesmo assim exige bastante atenção porque ainda não foi passado o asfalto nesse trecho que foi aberto. E às vezes o motorista vem, né, meio desatento e cai um pouquinho na valeta ali. Então tem que tomar cuidado aí, às vezes vai querer desviar também e acaba, né, depois colocando em risco aí os motoristas. Então dirija com bastante atenção nesse trecho. É um trecho que está em obras, vai seguir em obras depois, né? Além de hoje, vai seguir em obras aqui pela calçada, como vocês já estão vendo ali, já estão cavucando mais um pouco ali a valetona na calçada, Rodrigo. Pra dar andamento então a esta obra de esgoto. Esse serviço contempla, então, a implantação de aproximadamente 30 metros de rede coletora de esgoto com um diâmetro de 8 polegadas, né, além de poços de visitas com o objetivo de canalizar o esgoto da rua Pascoal Luciano para os emissários localizados aqui à margem direita do rio Bauru. E os agentes, então, de trânsito pedem aí bastante atenção. A Indurbi chegou a desviar esse trânsito na quadra 9, agora pela manhã, né, aqui da Nuno de Assis para as ruas Araújo Leite, com acesso aí à Avenida das Nações Unidas. Agora já foi liberado o trecho, deve ser liberado totalmente até o final da tarde, mas por enquanto ainda segue essa obra por aqui, até que seja então retirado, daqui a pouco chega o caminhão vasculante para retirar essa terra que ficou por aqui também, para que seja totalmente liberada a Nuno de Assis. Então, até lá, muita atenção para você que precisa transitar aqui por esta região. Rodrigo. A gente continua com as imagens do Fábio Fidencio, né, tem esse taio transversal e um longitudinal que deve se estender por 30 metros. Então, o cavucadão está só no começo, né, o rap, rap, a emborcada ali da cavucadeira. Vai para trás, bem na curvinha de quem está vindo do centro, do Bela Vista, quem está vindo da 13 de maio, não tem mais aquela alça de acesso, né, outra coisa que está interditada. no sentido da rodoviária, no sentido de quem vai para o trevo do Santa Luzia, no sentido de quem pega esse caminho da roça para arrumar lá para o Chapadão, Meridota. Abraço para a peonada do Daí, esses, esses a gente vê, né. E aqueles que não, né, são eles justamente que criam todos os impecimentos. Aí que o Upzinho teve que desviar da traseira do outro carro. Aí, ó, aquele cruzamento da Nações com a Nuno de Assis. Tenho confiança aqui, Rede Pneu Z na outra quina e a rodoviária para a outra banda. Ao vivo, trazendo a informação do que interfere, sim, na vida de muita gente. E queremos ser, né, uma interferência positiva.